No total, 11 gestantes foram contempladas com kits de saída de maternidade. Entre elas, as mães experientes e aquelas que aguardam o primeiro filho. Camila, por exemplo, descobriu recentemente que está grávida e aproveitou a oportunidade para adquirir o kit. Fiquei super feliz porque até então não comecei a comprar nada ainda. Como eu estou me virando sozinha com tudo, está bem difícil, então eu fiquei bem empolgada. Dara e Juliana já possuem experiência com maternidade e também aproveitaram a chance de receber o kit. A gente como não está trabalhando, ajuda muito, elas prepararam com muito carinho também esse kit especial para nós. Muito legal, a gente não está trabalhando no momento, a gente precisa, é bacana. A gente vê que as meninas apoiam bastante a gente, é muito legal. Os kits de enxoval foram entregues a mulheres que frequentam o Céu das Artes. A gente fica meio feliz em proporcionar isso aí às mãezinhas gestantes, né? Dar esse apoio para a família, eles terem esse carinho dessas pessoas que estão fazendo esses kits. E elas aí, algumas delas já participaram dos nossos projetos e nos deixam muito felizes, né? Porque o Céu das Artes tem esse elo, essa ligação aí. E mais essa oportunidade de nós estarmos juntos aí com os filhinhos deles. Há três anos, seis mulheres aposentadas se uniram para criar o grupo Cegonha Fraterna. Os encontros acontecem semanalmente para a confecção dos kits. Tudo que a gente tem feito é tudo manual, com muito amor, muito carinho. A gente pede doações, a gente recebe muita doação, toda doação é bem-vinda. E entregamos daí então nos CRAS, onde precisa, nos hospitais, no Hospital São Lucas a gente entrega. Em um período de três meses, as mulheres do grupo montaram cerca de 50 enxovais, que estão sendo distribuídos para as gestantes. Para a dona Vanetti, integrante do grupo, a doação do tempo e dos kits é considerada uma forma de terapia. Na doação, a gente recebe mais do que a gente se doa. A recompensa é muito. E a alegria da gente, quando você vai entregar, assim, que você vê aquelas mãezinhas felizes, né? Então não tem o que comparar isso, né, para a gente. Para mim é uma terapia, assim, que não tem como eu explicar, né?